Mahiru Kouizumi, a super colegial fotógrafa, ela tinha uma personalidade inabalável, mas ela era realmente muito boa em cuidar das pessoas, e ela sempre foi direta. Para nós, e para si mesma, ela estava sempre enfrentando o que vinha, ela era esse tipo de pessoa, porque ela, porque Mahiru, porque, porque isso tinha que acontecer com ela? Os músculos do meu rosto se enrejeceram, as trevas nublaram a minha visão, minhas pernas começaram a tremer e instintivamente eu coloquei minha mão contra a parede. Ei, Ajmer, ainda agora nós, estávamos nos divertindo muito, não é? Nós estávamos empolgados para ir à praia, nós, estávamos nos divertindo muito, mas, por que, por que algo assim aconteceu? Alguém me diga! Eu, obviamente, não sei o que está acontecendo. Ah! Oh, shit, Ibuki! Ah! What? Você está bem? Ibuki? Uou! Ah, não, não está bem, droga. Agora não é hora de fazer graça! Pode pressa chamar os outros! A Ibuki imediatamente saiu da casa de praia. Eu tenho certeza que demorou algum tempo para todos os outros virem aqui. Eles tiveram que se trocar e tudo mais, então, deve ter levado algum tempo. Mas, eu realmente não sabia quanto tempo tinha se passado. Os meus sentidos foram entorpecidos. Minhas emoções também foram entorpecidas. Dentro de mim, várias camadas estavam se descascando. Os meus sentidos começaram a voltar. Na hora que eu percebi que os outros já estavam aqui. O que diabos é isso? Por que, Mahiro? As garotas estavam do lado de fora da porta que levavam à praia. Seus rostos estavam parados de terror. Algo assim! Seus rostos estão parados ainda intactos. As garotas começaram a andar para dentro da casa de praia. Até que uma voz de alguém as parou. Pegue-a! Essas coisas embaixo de vocês. Tenha cuidado para não pisar nelas. Embaixo de nós. As pegadas na frente da porta. As pegadas saindo da casa de praia, certo? Provavelmente isso pode ser uma pista importante. Então não pisem nelas. De quem são essas pegadas, cara? Poderia ser de qualquer um de nós. Você acha que isso pode ser uma evidência? O Manokuma mencionou isso no anúncio, certo? Depois de um tempo, realizaremos uma class trial. Outra class trial? Então, você está dizendo que isso significa que... Isso mesmo! Um de vocês assassinou ela! Ela foi assassinada? Isso é impossível! Será que não foi um acidente ou algo assim? Se vocês acham que foi um acidente, isso ainda significa que é uma morte causada por ações de outra pessoa, certo? Isso também conta como um assassinato legítimo. Embora que as mortes caiam em uma área cinzenta nesta ilha, eu ia deixar uma coisa bem clara pra vocês. Nessa ilha, morrer de doença é basicamente a única morte que não é considerada um assassinato. Bem, é impossível ficar doente e morrer nessa ilha. Pelo menos enquanto a Monami cuidar bem de vocês. Ai, meu Deus, Monami. Ah, e falando no diabo... Por que ela está chorando? Ah, óbvio, alguém morreu, né? Está vendo? Ela se nega a falar. Ah, esse silêncio é uma coisa que me machuca muito. Bem, eu não vou perder pra esse silêncio. Eu decidi me tornar um cara durão. Não pode ser. Mais uma vez. Esse pesadelo horrível. Outra vítima. E tudo graças ao Monokuma. Que isso? Não é culpa minha. Hã? Então, de quem é a culpa, você pergunta? Para descobrir, realizaremos uma Class Trial. Então, mãos à obra. Não fique choramingando aí. Vamos apenas começar isso de uma vez. Bem, estou dando o arquivo Monokuma número 2. Talvez isso possa dar uma mãozinha pra vocês. Enfim, investiguem a fundo. Eu vejo vocês mais tarde na Class Trial. Investigação. Class Trial. Isso é horrível. É horrível demais. Então, você deveria ter parado o assassinato antes dele correr. Você não pode fazer isso. Eu... 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 Eu tinha esse poder antes dele aparecer. Talvez... Mesmo que ela tentasse parar... Ao jogar pelo relacionamento dela com o Monokuma... Sem dúvidas, ela não teria deixado parar. Sim... O Monokuma levou tudo embora. Incluindo o meu cajado mágico e as câmeras de vigilância. A única coisa que eu posso confiar são nessas orelhas. Mas ela só pode ouvir três vezes mais do que as pessoas normais. Então, basicamente, você não tem ideia do que está acontecendo nessa ilha em primeiro lugar. Eu sou a pior... Um coelho impotente como eu... É a pior... Ei... Agora não é a hora de se concentrar em algo assim. Mais importante, o que devemos fazer? Nós temos que fazer isso de novo. Aquela coisa cruel... Temos que fazer de novo. Eu não posso acreditar. A Marreiro foi morta por um de nós. Sim... Eu não posso mais fazer isso. Investigar. Class trial. Ah, sério. Eu já estou cheio disso. Todo mundo se sente o mesmo. Nós não podemos fazer mais nada. Exceto fazer isso. E... Não há como ignorarmos a razão pela qual a Marreiro foi morta. Sim... A única coisa que podemos fazer é investigar. Porque... Nunca podemos perdoar isso. Matar... É algo que nunca devemos perdoar. Siak... O assassino tem suas razões. Eu entendo isso. Também foi o mesmo para o Teru Teru. É realmente tudo culpa do Monokuma. Eu entendo isso também. Mas... Mesmo assim... Nós nunca devemos perdoar. Nós nunca devemos perdoar, matar. Mas... Mas... Isso é verdade também. Independente disso. Todo mundo vai morrer se não fizermos isso. Para que todos possamos sobreviver, devemos fazê-lo. Então vamos fazer isso. Talvez... A Marreiro... O que eu ouviu foi apenas o anúncio. Então... Não tem como todo mundo saber o que aconteceu. Eu vou então... Me desculpem... Por agora. Então... Vamos começar. Quem matou o Marreiro Koizumi. Por que ela foi morta? Temos que descobrir e resolver isso. Está certo. Nós temos que fazer isso. É o único jeito. Eu não quero fazer isso mais. É mais uma razão. Para nós terminarmos isso. Eu sou o único que pode fazer isso. Ok. Vamos lá. Primeiro... O diálogo de sempre. Primeiro preciso parar para dar uma olhada no arquivo. do Monokuma. Ok. A vítima é Marreiro Koizumi. A hora chamada da morte é por volta das 15 horas. Espera. Essa não foi a hora que... O local do crime em que o corpo foi descoberto é dentro da casa de praia. Na praia Chandler. Ou Chandler. Eu não sei. A casa da morte é o único golpe fatal na cabeça. Com um instrumento contundente. Não há outras lesões externas visíveis. E não há vestidos de substâncias estranhas como drogas. A gente realmente precisa de uma autópsia da Mikana depois disso. Por volta das 3 horas. Fora que o Kazuhi e eu chegamos no restaurante. Então... Se tivéssemos ido para a casa de praia... Não. Agora é na hora de sentir arrependimentos. Eu preciso me concentrar nisso. Então... Eu vou descobrir a verdade por trás da morte da Marreiro. Essa é a única maneira... Do resto de nós poder sobreviver. Ok. Pessoal... Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Primeiro... Ah... Eu vou deixar essa máscara por último. Primeiro o corpo da Marreiro. Ela perdeu a vida em seu corpo. É como se... Ela fosse uma concha. Isso é realmente... A Marreiro energética que eu conhecia. Eu a vejo deitada na minha frente, mas... Eu ainda não consigo acreditar. Eu não consigo conectar esse corpo sem vida a Marreiro. Mas... Temos tempo para ficar com o sentimentalismo. Não há como... Eu ficar aqui. Eu bati minhas duas mãos em minhas bochechas e olhei para o corpo da Marreiro mais uma vez. A Marreiro está encostada na porta da casa de praia que leva à estrada. Ah... Se ela encostasse na porta assim, então seria impossível abrir. Talvez a Marreiro tenha tentado fugir quando ela foi atacada e... Tentou rastejar até a porta. Evidências podem ser vistas como essas manchas de sangue no chão. Como se ela estivesse... Como se ela estivesse se arrastando. Então... Resultou da sua energia para se arrastar. Inclinou contra a porta e deu o seu último suspiro. Para alguém tão teimosa quanto ela correr... Ela deve ter se sentido realmente desesperada. Ai, cara. Eu não consigo olhar para ela. Isso não é sangue demais para alguém que só tomou uma pancada na cabeça? Eu não sei. Eu não vou julgar mais. De acordo com o arquivo Manokuma, o golpe fatal foi dado em Marreiro com o objeto contundente. Esse objeto contundente é... Esse bastão de metal, certo? Hã? Esse bastão de metal? É... Eu percebi. É o mesmo? Como no Twilight Saga, no caso de assassinato. Ué... Shiaque, você... Ela jogou? Há uma garota chamada Garota E que foi morta no jogo durante o quarto dia. Aquela garota foi morta com um golpe de bastão de metal, assim como a Marreiro. Você também jogou esse jogo, Hajime? É por isso que você está curioso sobre o bastão de metal? Sim. É exatamente isso, mas... Você também jogou? Tá óbvio, não é? Então... Eu tenho certeza que você sabe disso, mas... Esse caso está fortemente ligado ao Twilight Saga no caso de assassinato. Eu acho. Afim de resolver o mistério por trás da morte da Marreiro, você provavelmente precisa resolver o mistério do jogo. Mas, mesmo que você resolva o mistério do jogo, todas as pistas eram ruins e inúteis. Quer dizer... Começou confuso e ainda estava confuso até o final. Isso é porque você não zerou o jogo. Ah, eu não zerei. Eu terminei o jogo com um game over, mas... Você foi capaz de completar? Eu não sou a garota gamer que fala sobre jogos que nunca zerou. Ok! Então, o que eu devo fazer para realmente zerar o jogo? Eu não consigo parar de pensar nisso por algum motivo. Mas, por enquanto, eu deveria me concentrar nessa investigação. É. Então, não há problema em dizer que esse bastão de metal é a arma do crime, certo? Não. Definitivamente é a arma do crime. Ok! O que mais eu posso ver aqui é a máscara, né? Qual é dessa máscara, cara? Que isso é... Isso é uma máscara? Alguém trouxe isso na sessão de brinquedos do supermercado? Ou talvez produtos de festa? Ah, independente disso... Por que ela está aqui? O assassino usou isso... Para esconder o rosto dele? Não. Ele se destacaria totalmente. Quer dizer... É tão chamativa. Uma máscara chamativa? Ah, essa máscara... Você já viu isso? Bruxa solar, Esper Ito. Ah? É um anime super divertido com uma audiência superando 90% no meu país. Ah, um anime que tem uma audiência mais de 90%? O país do sonho realmente existe. Será que... Essa máscara foi colocada ao lado do corpo? Ah, sim. Parece que sim, mas... Calma, o que isso quer dizer? Se isso for verdade... Poderia ser... Poderia ser... O quê? Ah, por favor, me deem o tempo. Ah? Por razões desconhecidas, a Sona sai correndo da casa de praia. O que há com ela? Ah, não faço a mínima ideia. Parece que ela sabe de alguma coisa. Se for esse o caso, eu vou esperar até que ela descer a falar sobre isso. Ah, parece que ela fica tão agitada. Deve ser alguma coisa bem grande. Eu pergunto o que ela sabe. Ha! Que esquisito, cara. Ah, isso aumenta um pouco as dúvidas nela, mas enfim. Há muitas bebidas dentro da geladeira, mas... Comparado à última vez, eu sinto que há menos bebidas. As pessoas pegaram muitas bebidas daqui. Isso é relevante. Oh! Não só isso, mas... As únicas bebidas que sobraram aqui são doces e coloridas. Elas pareciam insalubres. What? Isso é importante? Ah... Shaq... Isso é importante de algum jeito. O que eu tenho mais pra fazer aqui? Tá, eu já vi tudo. Deixa eu falar com a Peco, então. Assassinato é algo imperdoável. A Shaq parece outra pessoa quando age assim. Ela deve ter uma opinião muito clara sobre o assassino. Mas não é, pera, Shaq. Ninguém perdoaria algo assim. Acho que você está certo. Ahm... Ok, Kazuhishi. Ah, isso é estranho. O que você quer dizer com isso? Bem, eu queria me acalmar um pouco, então eu pensei em pegar uma bebida naquela geladeira. Mas quando eu abri há uns dias atrás, eu tenho certeza que havia uma grande variedade de bebidas. Bem, eu acho que eu estou apenas imaginando coisas. Quer dizer... Quem se preocupa com algo assim? O que você está falando? Sério, está tudo bem. Eu resolvi por conta própria, então apenas se esqueça. Que diabos. Foi você que começou. Ok, isso é realmente relevante, cara, das bebidas, mas... Eu não ganhei nenhum truth bullet, então eu não sei. Mas foi relevante, eu acho. Ai, meu Deus, é bom que não consegue fazer nada. Isso é muito estranho. Ah, um... Tão estranho, não deve acontecer. Assim, apenas letras de música. Blah, blah, blah. Shaq, e você? O que é isso? Isso é suspeito. Eu acho. O quê? Você achou algum tipo de pista? Sim. Você lembra das pegadas de antes? Eles estavam na frente da entrada que leva à praia certa? Ah, aquilo. Bem... As pegadas de Hajime e Kazuhi te mostram que vocês foram os primeiros a entrar na casa de praia. Mas essas pegadas são exatamente o oposto. Elas estão saindo da casa de praia. Agora que você me ensinou, eu achei que essas pegadas eram estranhas também. Ah, você achou? No começo, eu tentei entrar na casa de praia pela porta da frente para a estrada. Mas não abriu, então eu dei a volta e tentei entrar pela porta da praia. Você não pôde entrar pela porta da estrada porque o corpo da marreira estava bloqueando ela, certo? E foi quando eu notei essas pegadas. As pegadas que levam da casa de praia até o túnel. Parece que elas pertencem a alguém. Pegadas de alguém que levam para fora da casa de praia? Isso é suspeito. Agora que você me ensinou, a Percu disse que ela foi nadar um pouco, certo? Essas pegadas poderiam ser... Infelizmente, fui nadar para explorar a primeira ilha. Então eu não sei de nada sobre essa praia. Isso é verdade mesmo. Mas essas pegadas levam direto da casa de praia para o túnel. Já que eu estava nadando na praia, é claro que minhas pegadas levariam da costa para o túnel. Então... De quem são essas pegadas? Acho que essas pegadas são pegadas do assassino. Mas eu não tenho ideia de quem possa ser. Bem, por enquanto, é óbvio que essa é uma pista. Sim. É provável que essa pista seja extremamente importante. Hã? A gente pode simplesmente comparar com o sapato de cada um, não é? Eu acho que sim. Legal. Hã? O que mais que eu posso interagir aqui? Eu já falei com todo mundo e eu ainda não posso sair. Hã? Talvez essa porta aqui do banheiro. Eu sei lá. Então esse é o banheiro. Não, avisa na porta. Ah, é a mesma coisa da última vez. Uou, oi! Isso mesmo! O chuveiro está sendo consertado, então a água não vai sair. Mas e a água quente? Bem, isso é impossível também. Se o chuveiro está quebrado, então não é apenas um desperdício de espaço. I'm sorry. Eu me sinto muito. Eu estava pensando em consertar ele, mas meu cajado não está comigo. Então eu não cheguei a consertá-lo. Que diabos? O que o cajado mágico tem a ver com a reparação? Ela poderia fazer uma mágica, Rajme? De qualquer forma, é tudo culpa do Monokuma. Tudo culpa do Monokuma! Uau, uau, seus olhos duvidados estão me dizendo que você pensa que eu sou uma cúmplice do Monokuma. Você deve ter lido minha mente, né? Ah, cara, eu não acredito nisso. Pense o que você quiser de mim, eu já desisti. Mas, deixe-me lhe dizer uma coisa. Se vocês trabalharem juntos, vocês serão capazes de superar qualquer tipo de desespero. Eu prometo que vou ajudar com isso. Ahn, ajudar? Você está fazendo justamente o contrário? Ah, bem, de qualquer maneira, parece que o banheiro está definitivamente quebrado. Mas eu acho que eu deveria ficar... verificar, aliás, o interior dele também. Ok, consegui. Eu... Já acabou minhas coisas aqui pra se fazer. Acho que não, pera. Tem um armário aqui. A porta do armário estava meio aberta. Da última vez que eu vim aqui, esse não foi o caso. Ahn... Bom... Só um pouco suspeito. Provavelmente devem chegar aqui dentro também. Bom, ela provavelmente se trocou, né? Será que foi por isso que ela morreu? Não, ela não poderia ter quebrado elas. Amarreram não, é tão burra, sim. É, não pode se trocar aqui dentro da sua casa. Esse é um armário bem espaçoso. Mas há tantas porcarias nas prateleiras e no chão que apenas uma pessoa poderia ficar aqui. Mas se você pensar assim, significa que é possível que uma pessoa tenha ficado aqui. É, eu não duvido de nada. Uma goma? Hã? Algo no chão? Essa coisa amarela é... Uma goma? Hã? Encontrar doces no chão em um lugar como esse... Claramente não é normal. Se estiver conectado a um incidente, então... Alguém deixou cair isso enquanto estava dentro do armário? Goma amarela, cara. O que isso pode significar? Bom, na Clash Royale a gente vai descobrir tudo, mas... Eu acho que não tem mais nada que eu posso fazer aqui. Nada de importante, pelo menos. Ou não, talvez tenha. Ahn... Oh, pera! Holy shit! Que susto, cara! Eu juro que eu não vou dar um grito quando eu ver um monocomandante por aí. Principalmente na vida real, mas... Ahn... Talvez eu possa analisar as prateleiras, por que não? Boias, tubos de respiração, redes... Só também... Algumas cintas lá aqui. Eu acho que nada disso tem a ver com o assassinato. É, provavelmente não. Enquanto essa prateleira aqui é tudo igual. Eu acho que é tudo igual. Não tem por que eu perder meu tempo aqui, né? Câmera, né? Vamos sair daqui. Oi! O quê? Deveria analisar de novo. Há muita coisa presa na prateleira. Até mesmo prancha de surf, uma capa de prancha de surf. Mas... Elas não estão guardadas adequadamente. Duas pranchas estão colocadas em uma prateleira e em alguma prancha foram deixadas fora da capa. Hã? Que descuidado. Eu acho que é tudo dentro do armário. Será que eu posso sair agora, jogo? Ok, obrigado. Eu ainda não sei... Provavelmente já posso sair dessa aula, né? Eu quero muito investigar logo outros lugares, então... Ah... Pera, talvez essa porta eu ainda não tenha visto. A maioria estava encostada nessa porta, então... Eu não pude abrir. Ok, eu acho que é isso. Ué? O quê? Cara, tem mais coisa pra ver. Ah... O quê? Ah, pera. Talvez haja uma pista dentro dessa lata de lixo. Isso que eu pensava, mas... Wait. Só tem um monte de garrafas de plástico vazias. Eu não vejo... Por que que isso seria uma pista? Eu acho que não é tão fácil. Não, isso definitivamente é uma pista. Rajme, vocês falaram disso mais de uma vez sobre o refrigerador e aí estão as garrafas. E é um truth bonus, então é. Tá. What the fuck? Eu ainda não posso sair. O que que eu tenho que examinar exatamente? Ishiaki, me ajuda. Ah... A fim de resolver o mistério por trás de blá 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 blá. Eu sei de tudo isso. Eu não sei se você vê isso como uma pista ou não, mas eu acho que eu devo explicar. Twilight Syndrome é uma série de jogos de aventura. O primeiro foi lançado em 1996. É sobre um grupo de garotas do ensino médio que vão explorar a fim e verificar inúmeras lendas urbanas. O jogador controla o personagem como um jogo de plataforma. Você lembra? Tenho certeza que eu disse tudo isso antes. Sim, você tem razão. Na série, três jogos foram lançados até o ano 2000. Mas em 2008, o jogo completamente novo foi lançado. Como um fã, eu estava muito animada. Até manteve a mesma ambientação de jogabilidade. Fora isso, um filme com pessoas reais também foi feito baseado na história original do jogo. Não é realmente uma série esquecida com o mundo como a Negon? Eu acho. Ahn... Eu acho que isso é... Entendo. Você me ajudou muito. Ahn... Mais ou menos. Meu Deus, eu não posso sair daqui. É sério, jogo? Ok, depois de ver na Wii que eu aparentemente me esqueci que... Eu tinha que ter entrado no banheiro desde o início. Ahn... Eu sou um imbecil. Oh... Ok, é um banheiro enorme, cara. E muito bonito também. Sendo tão grande, você também pode usá-lo como um vestuário. Mas não pode... Não pode... Se trocar na casa de praia, é proibido. Caramba, que regra estranha. É, nem fala. E aí, Akane? Acho que ninguém tá aqui. Eu pensei que o assassino não poderia escapar. E ele teria que ser escondido aqui. Não faz sentido. Não seria assim tão fácil. É, pode crer. Ahn... Enquanto essa janela aqui, você tem toda uma olhada... Uma janela. Ela é pequena, mas talvez você possa ir para fora do... Com... Ela. Dá pra escapar com ela. Bem... Isso provavelmente não significa nada se alguém puder passar por ali. Mas eu não consigo deixar de pensar nisso. É, não tem como, cara. Tem uma grade enorme. No entanto, o teto é muito alto. Então, a janela também é situada em um lugar muito alto. É tão alto que... Mesmo se eu esticar a mão... Eu não consigo alcançá-la. Deve ter uns 3 metros de altura. E não apenas isso. É uma janela com barra de ferro, então... Se esse é o caso... Sim. Seria impossível entrar e sair por ali. O quê? Você ainda tá pensando sobre aquela janela? Sim, eu... Tava pensando que o assassino poderia ter escapado por ali. Ah, certo. Eu já entendi, então. Eu vou ajudar você. Hã? Vamos lá, me levante. Vou verificar a janela pra você. Ela vai ajudar? Mas peraí, mas que sou eu que tá ajudando. Se você não se apressar, eu vou te dar um soco. Meu Deus. Ela realmente gosta disso. Não importa o que eu diga. Não vai importar. Tudo bem, então. Eu vou deixar você fazer isso. Não se preocupa. Minha calcinha tá limpa. Eu entendo. Eu acho que isso é bom. Eu soltei um suspiro profundo, então me inclinei pra ajudar ela. Ah, certo. Assim que ela gritou, a Taino pulou sobre os meus ombros. Hã? Oh, chê. Aí vamos nós. Holy! Não, olha pra cima a casa, me... Não, olha pra cima a casa, me... Ei! Seu balanço suja. Seja que sua stance é mais ampla. Você... Você é um monte de peso do que eu esperava. Sim, porque eu sou tão boas. Tipo, toda vez que eu faço um massageio, Eles me dizem que eu sou apenas uma massa de músculos. Um massageio, huh? Você tem um treinador ou algo, desde que você é o Gymnastia Ultimate? Não, eu não tenho um treinador. Minhas amadoras de mamães gostam de ficar drunk e me dar um massageio completo. What the fuck? Eu não precisava ter... Eu não precisava saber disso. Ah! Como está a janela? Eu estava bebendo água. Meu Deus, eu estava bebendo água. Você encontrou alguma coisa? Bem, desde que tem esse bar de arroz, Eu estava bem certeza que ninguém poderia entrar pela janela. Mas veja. Veja. Veja? Espere. Eu vou dar uma vez. Com a cana em meus ombros, Eu se queimo o pescoço tão alto que eu comecei a me preocupar. Oh! Ué! Ah! Ah! Esse bar de arroz não está até ligado. Parece que você pode abrir e clá-la bem fácil. Holy shit, então... Minha cabeça pode entrar, não tem problema. Então, não é impossível entrar e sair da janela. Sim, sim. Meu Deus. Será que... Ah, a cana pulou de meus ombros e deu um largo sorriso. Isso não é uma grande descoberta? Mas o problema é... Como eu não consegui alcançar essa janela? Hum... Mesmo se eu pular, eu não consigo alcançar. Mas se duas pessoas trabalharem juntas como nós, não ia ser um problema, certo? Se for esse o caso, significa que o assassino tinha um cúmplice? Cúmplice? Só como uma grande palavra. É o nome de algum mestre do Kung Fu... Mesmo que houvesse um cúmplice, a pessoa agindo como um comparsa ainda ficaria aqui dentro. Mas se você realmente pensar, apenas uma pessoa poderia sair daqui sem ajuda, certo? Ah, sério? Sim, mas... O maldito ninja poderia fazer isso, sabe? O ninja pode escalar cercas e muros sem problema, certo? Ah... 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 Não sei como eu pensei. Parece difícil entrar e sair por aquela janela. Ah, como é que é? E eu até aproveitei o tempo pra emprestar a minha sabedoria. Ah... Você não é bem suspeito, mas... Sei quem disse que isso era suspeito, então... Eu gastei tempo pra te ajudar. Foi um desperdício de tempo pra te ajudar e... Você ainda viu minha calcinha? Não, eu não vi. What the fuck? Ah, bem... Não é como se fosse o fim do mundo. Eu tô dizendo a verdade. Eu não olhei pra sua calcinha, Akane. Talvez eu não achar aqui, mas... Não. Ok. As barras de ferro estarem soltas é uma grande pista. Eu acho que é praticamente tudo que eu poderia ver nesse banheiro. Eu acho que eu terminei de investigar tudo que eu posso, então... Ainda não é o suficiente, entretanto. Só essas pistas... Acho que eu não tenho o suficiente pra entrar... Na Clastroia e encontrar a verdade. Parece que eu deveria tentar investigar aquilo novamente pra descobrir que a Mahiro foi morta. Twilight Syndrome. Caso de assassinato. A garota aí foi morta naquele jogo por um único golpe de um bastão de metal. Bastão de metal. É a mesma arma que foi usada pra matar a Mahiro. Isso... Isso não tem como ser apenas uma coincidência, certo? Não, não tem como, cara. Na verdade, o tema desse jogo é um laço perdido... Você sabe, é um tema recorrente para o mistério, certo? É como uma conexão oculta. Wait. Não é o perdido... Se esse é o motivo do assassino para o assassinato dessa vez... Então esse mistério deve estar escondido dentro daquele jogo. Sim! Aí disso... A pessoa que pode saber sobre esse mistério está de pé bem ao meu lado. É ela. Perfeito. Eu deveria perguntar a ela sobre esse jogo. Tá legal. Pera, agora foi pra pista, pro Bulletproof, aquele bastão. Só que eu investiguei ele há muito mais tempo. E eu me dei o trabalho, oferece minha recebidoria, blá, 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 blá. Onde isso? Eu já não olhei pra sua calcinha, eu juro! Por favor, não conte aos outros. Ok, acho que acabou esse jogo pra fazer aqui, né? Oh, pera, tem a privada. É um vaso, mas... Não dá pra usá-lo como uma escadinha. É, definitivamente não dá. Acabou, eu acho. Eu posso finalmente sair dessa casa de praia, por favor. Me diz que sim, por favor. Me diz que sim, me diz que sim, me diz que sim. Antes disso, eu deveria perguntar a Shaq sobre o Twilight Sider no caso de assassinato. Ah, de novo, pela terceira vez. Ei, Shaq, eu tenho algo pra te perguntar. Você já está investigando aqui? Ahn, o quê? Acho que eu terminei de investigar por aqui. Então, vamos. Vamos? Você quer saber sobre o Twilight Sider, não é certa? Então, acho que você deveria realmente jogá-lo. Então, vamos. É, você tem razão. Droga. Com a Shaq na liderança, eu saí da casa de praia. E fomos até o parque de Everwalk, onde uma máquina de arcade inquietante foi colocada. Mas eu jamais... Eu jamais esperaria que essa pessoa estivesse esperando lá. Oi. Quem poderia estar... What the fuck? Nagito? Ah. Olá, Rage Mishiaque. Estou feliz que estejam bem. Como assim, cara? Como que você... Parece que faz muito tempo desde que eu falei com vocês dois assim. Mesmo que não tenhamos nos falado, por apenas alguns dias... Por que? Por que você está aqui? Bem, não há necessidade de se preocupar com um perdedor como eu. O mais importante, você ouviu? Aparentemente, a Mahiro morreu dessa vez. Caramba. Que horrível. Ela era o coração do nosso grupo. Sempre espirituosa e muito ansiosa ao conversar. Ela foi morta. Se ao menos eu pudesse ser levado ao local, eu teria feito isso de bom grado. What the fuck? Mas ainda assim, vocês poderão brilhar. Porque esse resultado está cheio de desespero, certo? Isso mesmo. Não importa o quão escuro seja o desespero. A esperança pode brilhar muito mais ainda. Embora eu me sinta mal pela Mahiro, isso é bastante emocionante. Como todos superarão o desespero dessa vez. Parece que você não sente remorso. Caramba. Como de costume ele está agindo tão mal que está me irritando. Então por que você está aqui? Quem te contou sobre a Mahiro? Você não precisa fazer essa cara assustadora. Eu vou te dizer tudo. Relaxa. Foi a Monomi. Sim, fui eu. O que você fez, Monomi? Você. O que você deslamarrou o Nag? Você não tem permissão de ninguém. Eu fiz besteira. Eu só queria que todos se dessem bem. Você sabe. Cooperassem. Não há como nos darmos bem. Você já sabe o que esse cara fez. Mas brigar com amigos é o que Monokuma quer que vocês façam. Para. Ai, Jime. Você deveria perdoá-la. A Monomi está fazendo uma coisa válida também. Você não tem direito de dizer isso, Nagito. Mas agora não é hora de amigos brigarem. Vai acontecer uma class trial para Mahiro, certo? Isso mesmo. É por isso que todos devem trabalhar juntos e derder a Monokuma. Já chega. Já chega. Já chega. Apenas vai embora daqui. Ai, meu Deus. Eu odeio como ele trata a Monomi. Entendido. Nagito, você também. Se apresse e desapareça daqui. Bem, eu estou um pouco solitário, mas acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu já vi o verdadeiro final desse jogo, então... Não há realmente razão para eu ficar aqui. Verdadeiro final. Agora, então... Então... Embora eu possa estar um pouco atrasado, eu... Também vou fazer algumas investigações por enquanto. Eu vou tentar ser útil. Do meu jeito. Ah, quem você quer ser útil? Jogar! Ei, ei, ei. Ajme. Vamos apenas seguir em frente e começar o jogo. Ela tem razão, cara. Não, nós vamos ficar aqui reclamando do cara. Bom... Acho que uma hora isso ia acontecer, né? Ei, eu posso perguntar algo para você? Existe um passo a passo para esse jogo? Ah, como assim? Você é tão ruim assim? Eu sinto que eu vou repetir o segundo e o quarto dia novamente, então... Eu queria ver o outro fim do jogo. Então, se houver um passo a passo, você poderia me contar sobre ele? Olá? Quando você está no fim do jogo, esse é o passo a passo. What the fuck? O que você quer dizer com isso? É o D1-5, não é mais? Você quer que eu te diga? Eu vou te dizer se você quiser. Existe um comando oculto. Um comando oculto? Sim. Você deve ter visto isso também. Sabe? Aquela coisa que foi exibida na tela do fim do jogo. É aquilo? Game over? Não, é o D1-5, provavelmente não é. É. Você está falando sobre a mensagem que diz 5 baixos? Eu vou te dar uma pista. Isso não significa que você tem que baixar qualquer número da posição, que é coisa assim. Pera. Significa que você precisa pressionar baixo 5 vezes. Exatamente! Meu Deus, eu também... Desculpa se eu assisti, mas... Foi muita revelação pra mim na hora. Eu tinha descoberto bem na hora também. Tipo agora, no caso, mas... Você só precisa pressionar o botão baixo 5 vezes quando estiver na tela do início. Se você fizer isso, você deve ser capaz de ir a um jogo real. Então, esse é o truque? Assim como esperado da Super Colegial Gamer. Não, não tem nada a ver com ser uma gamer. É só questão de você querer ou não. Na verdade, o Nagato conseguiu por conta própria. Parece que ele conseguiu zerar o jogo. Vamos lá. Experimenta. Sim. Já entendi. Ok. Vamos nós, pessoal. Deu um 5. 5 baixos. Só tem que apertar 5 vezes pra baixo aqui no menu, não é? Tudo bem. Vamos lá. Eu preciso pressionar baixo 5 vezes na tela do título. Tudo bem. Vamos fazer isso. Ok. Essa música me dá medo, mas... Aí vamos nós. 1, 2, 3, 4, 5.